E aí galera, começando mais um vídeo com o polo, tá mó chuva rapaziada, a gente vai gravar mais um vídeo de polo na chuva Eu curto pra caramba esse tempo aqui, tempinho top demais, tamo ali com o farolzinho roxo, farolzinho verde de baixo Chuvinha tá, tá brabinha véi, não para aqui na minha cidade de Bauru, então vamos acompanhando o vídeo, vamos deixando o like Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, começando mais um vídeo, chave na área E dessa vez a gente tá pegando a maior chuva aqui em Bauru, na minha cidade E mano, vamos estralando no like, vamos fortalecendo no like, compartilha pra geral, mano, vou bater uma média de 350 likes Hoje vai ser o dia que a gente vai dar um rolezão, eu tô indo pagar alguma conta na notérica E hoje a gente vai gravar um vídeo aí na chuva, rapaziada, hoje tá chovendo pra caramba aqui na minha cidade Como vocês podem ver aí ó, dia de chuva, eu curto pra caramba dirigir na chuva Claro, você tem que ter bastante atenção dobrada, porque tem uns caras que fazem muita cagada no trânsito Então tem que ficar ligeiro, ligar o farol também, acho que muitos não ligam também o farol, esquece Eu vejo muitos caras quando tá chovendo pra caramba, com o farol desligado, você é louco, aí não dá pra ver né Aí o cara tá do lado do seu ali, você nem enxerga por causa do farol E em tempo de chuva aí é os meios que acontecem mais acidente urbano aí dentro da cidade Porque os caras não vê Não vê outros caros ali, do lado, na frente e tal Às vezes o cara tá distraído ali, não vê a lanterna e pum, bate Aí lasca tudo hein, você é louco E rapaziada, o que vocês estão achando dos vídeos? Mano, deixa nos comentários que eu tô vendo os comentários de vocês, sempre aí na área Compartilha pra geral, compartilha os vídeos Mano, esse rolezão na chuva é brabo, eu curto demais dirigir na chuva, não sei vocês, mas eu curto, lavo o carro Você anda lá, olha aquela Land Rover ali que louca Land Rover, você é doido, aquela ali é brabo hein, você é doido velho E eu curto porque lavo o carro pra caramba, você não precisa ficar se preocupando em lavar carro Tá sujo e tal, você já vai passando das enxurradas no meio das avenidas assim, vai lavando tudo E também, sei lá velho, eu curto pra caramba, você é louco Eu acho bastante brisa quando tá chovendo e dirigindo Eu vou ter que trocar meus pneus, pra quem não sabe eu tô com os pneus carecos, dois da frente Meu pneu é 195 55 15, os da frente, os de trás, são a mesma numeração Os da frente eu tô usando o Pirelli Cinturado Cinturado P1 Plus É um dos bravos, um dos caros mesmo Mas eu não coloquei esse pneu, esse pneu ele já veio no meu polo E 400 pau velho, 400 e pouco A última vez que eu vi tava 400 reais Na van, 400 conto rapaziada, imagina Você pagar 400 conto em um pneu Aí você vai no outro, mais 400 800 pau só na frente, você é louco Depois você tem que fazer alinhamento, balanceamento, cambaste Que eu tô precisando fazer Aí é complicado né velho, você é doido Chuvinha tá engrossando hein Olha o movimentinho como já tá Já são 1h16 da tarde Já já nós tem que trampar, tem que ir pra guerra Graças a Deus vai dar tudo certo Meu polo aqui é o 2008, pra quem tá chegando agora e não conhece nossos vídeos Tem vários vídeos no canal aí Então você que não tá chegando agora de paraquedas Rapaziada, tem 400 e poucos vídeos no canal De Voyage, de Fiesta, de Polo Todas as conquistas que eu conquistei tá tudo gravado, tudo no canal Então se você estiver passando paraquedas vai lá nos últimos vídeos lá Dá umas conferidas Vocês vai curtir pra caramba rapaz Eu tenho certeza Tô tentando trazer vídeos aí todos os dias pra vocês Porque eu acho que Vocês pedem pra caramba aí Pra me gravar aí todo dia e postar vídeo Todo dia e quando eu não posto eu vejo o pessoal cobrando lá também Cadê os vídeos, cadê os vídeos Eu tô postando duas vezes por dia Eu tô postando em cada dois dias Intervalo de dois dias Pra pegar um certo de visualização no último vídeo Mas assim que tá pegando 400 visu No último vídeo eu já solto o próximo Independente se eu soltar um vídeo agora E bater 400 visu daqui 3 horas Pode ter certeza que eu vou tá soltando outro vídeo aí Tentando batalhar pra tentar soltar outro vídeo Mas... Mas é assim mesmo Nossa, tá mó chuva rapaziada Você é louco Ligar aqui o botãozinho que dá Eu não vou nem abrir aqui a... Vou nem abrir a janela aqui O vidro Porque... Mano, você é louco Entrar água pra caramba Ligar o arzinho aqui Porque você é louco Estou sufocado aqui dentro Vamos aqui na lotérica Rapaziada, já já a gente tá de volta aí Fique ligado Pros vídeos Peraí que ali tem que ter que ter... Não tem muita gente não Parar aqui, ó É isso aí rapaziada A gente vai apagar ali a conta ali A gente já volta Então fica no vídeo aí, não sai não Demorou? Baixar aqui o... Então é isso aí rapaziada Chegamos aqui no lugar A gente vai apagar a conta ali na lotérica E é isso aí, velho Vamos acompanhando o vídeo Obrigado por tudo aí Pelo apoio de todos aí Que tá sempre no canal fortalecendo A gente pegou um tempinho de chuva Vim gravar ali na... Vim pagar uma conta Já aproveitei pra gravar pra vocês Então é isso aí Se vocês quiserem vídeo mais longo Vídeo com mais minutos aí Não sei se tá bom pra vocês Vocês deixam nos comentários também Velho Compartilha os vídeos pra geral Vamos bater uma média de 350 likes Pra gente continuar com nossos vídeos aí Trazendo mais vídeos Tem que pagar a continha Agora já tá aqui, velho Agora já tá aqui Então É isso aí, velho Fica com Deus, rapaziada Muito obrigado Se cuidem É... Respeitem o trânsito aí Se você estiver saindo na chuva Estiver chovendo na sua cidade Liga o farolzinho Anda com cuidado E é isso aí, mano Logo, logo vai ter mais vídeos aí Estralando no canal Logo, logo vai vir vídeo pesado Então espero que vocês estejam curtindo Todos os vídeos que estão entrando Obrigado por tudo É nóis E... Fui, men Logo, logo vai vir vídeo Tchau, tchau.